Doutor Milton Macedo de Jesus é pediatra de longa data, participa conosco em nossos programas trazendo a medicina preventiva, informativa, orientando. E a gente quer saber dele hoje sobre vacinas. Doutor Milton, o bebê nasce, tem uma caderneta de vacinas. Quais são as vacinas obrigatórias? As obrigatórias são aquelas que existem no Programa Nacional de Imunizações, que aliás é uma das boas coisas que tem no Brasil. É um programa, se não completo, bastante extenso. A criança começa recebendo no hospital a vacina de tuberculose, que protege contra as formas graves de tuberculose, contra meningite por tuberculose e tuberculose pulmonar grave. E recebe ainda na maternidade a primeira dose da vacina de hepatite B. Depois, essa criança sai, vai fazer puricultura com o pediatra que ela escolheu para dar continuidade. E aí ela tem todos os dias uma vacina, que é o leite materno, que é a melhor vacina que existe. Depois disso, ela tem um calendário que a mãe é orientada pelo seu pediatra a segui-lo. E em toda consulta de rotina, uma mensal nos primeiros seis meses. E nessas ocasiões, além das orientações todas sobre alimentação, orientação de higiene, do sono, prevenção de acidentes, recebe sempre, toda consulta, checa se as vacinas foram feitas, aquelas que foram recomendadas. Se por alguma razão a mãe não pôde fazer, existe um reforço da recomendação para executar. Doutor Milton, na década de 60, quando eu tive o meu filho, a gente aplicava a vacina tríplice, ou quadrupla. Que vacina é essa? Ela continua? Continua. A vacina tríplice, ela protege contra difiteria, tétano e coqueluche, que é o pertussis. Ela é feita aos dois meses, aos quatro meses, aos seis meses. E essa sim, tem reforço, depois com um ano e meio, com quatro a seis anos e a cada dez anos, por causa do tétano. E atualmente tem uma importância muito grande por causa da coqueluche. Porque a coqueluche que tinha sumido, a pertussis, ela voltou e não está cometendo só os pequenininhos, está cometendo inclusive idoso. Por isso que atualmente se recomenda que a gestante tome uma dose dessa vacina, porque a maneira de prevenir, nos primeiros meses, a criança passando o anticorpo pela placenta, o recém-nascido já recebe, já sai, entre aspas, já vacinado. Porque ela só pode começar a ser feita aos dois meses. Então, fazendo para a gestante, ela vai passar anticorpos e nesse período que não tem proteção da vacina, a vacina que a mãe recebeu, ela passa para o filho. Vacina tripse é porque ela tem três componentes. Mas existem outras vacinas que têm três componentes, que não é essa da difiteria, do tétano e do coqueluche. Existe, por exemplo, a vacina tripse viral, que são três vírus contra sarampo, cachumba e rubeula. Deve-se aplicar. Essa deve-se aplicar e os protocolos não são muito rigorosos, mas ela deve ser aplicada por volta de um ano e depois ter um reforço, que recentemente mudou. Esse reforço era feito só aos quatro anos e agora ele pode ser feito três meses depois dessa dose, por volta de um ano. Então, conta sarampo, cachumba e rubeula. Essa é uma outra vacina tripse. E existe a vacina que era feita separada também aos dois, quatro, seis meses, que é a vacina contra hemófilos, que é uma bactéria que determina principalmente meningite, pneumonia, rotites e tinha uma doença grave que se chamava epiglotite, que foi praticamente extinta depois que começou a fazer essa vacina. E essa vacina, com os avanços da indústria, ela passou a ser feita junto com a difiteria, o tétano e o coqueluche. E quando junto dela, além da de hemófilos, existe um outro componente, aí, de acordo com o serviço, ela é chamada de pentavalente ou de hexavalente, quando a de hepatite não está numa só injeção. Ela já vem incorporada em seis vacinas. Doutor Milton, toda essa gama de vacinas nós temos na saúde pública? Quase todas. Existem algumas peculiaridades. Por exemplo, a vacina penta da saúde pública, ela tem junto a difiteria, o tétano e a coqueluche. E, além disso, ela tem o hemófilos, que eu acabei de falar. Só que na saúde pública, incorpora a penta dela, é a hepatite. Do serviço privado, a penta não é a hepatite, ela é a própria antiga gotinha contra a parede infantil, que ela é mais eficaz e tem menos efeitos colaterais quando ela é injetável, que é chamada vacina Salk. E a vacina de gotinhas é a Seib, que é uma vacina muito boa, com muito benefício. Mas existe, num percentual muito pequeno, alguns efeitos adversos que podem ficar inexistentes quando a vacina é injetável, que é uma pequena modificação. O pesquisador que descobriu chamava Salk. E o Seib, que visitou Londrina e tal, era a vacina oral que prestou grandes benefícios e existe serviço que ainda usa. E as demais vacinas? Bom, Mafalda, então nós falamos até por volta de um ano, mas existe também a vacina de febre amarela, que não é de rotina em todos os estados, é onde tem uma chance de acontecer febre amarela. No Paraná, ela é recomendada aos nove meses, é uma dose e depois reforça-os a cada dez anos. A febre amarela é uma doença grave, que tem um índice de letalidade muito alto. E, infelizmente, aqui na nossa região de Londrina, nós não temos muitos casos, mas as crianças devem ser vacinadas, principalmente se elas forem viajar para Mato Grosso, para Goiás, Tocantins, Rondônia, o Pará, para onde tem uma ocorrência maior. Temos também vacina contra o rotavírus, que é do primeiro ano de vida, necessariamente no primeiro ano de vida. Existem, basicamente, dois tipos de vacina. Uma que tem uma cepa do vírus, que é mais frequente, e outra que é mais completa. Então, o serviço público tem utilizado esse esquema só de duas vacinas, e a rede privada tem utilizado aquela que tem uma abrangência pegando mais cepas, não é só aquela mais frequente. Certo. Praticamente todas. Aí são três doses. E, além disso, existem as vacinas de meningite, meningocócica, que é uma doença muito grave, que ela é feita à parte, e aí tem a vacina de meningite, de meningocócica, e a pneumocócica, que é o pneumococo, tem várias cepas, mas que dão pneumonia, meningite, sinusite, otite. Então, esses dois tipos de meningites, além do hemófio, que nós já falamos, tem vacinas, mas são de aplicações isoladas. Só aplica uma picada, só dá para fazer uma delas. Então, faz aos três meses, aos cinco meses. Depois disso, para a gente não esquecer, vem a questão do HPV. O HPV, ela já existe há muitos anos na rede privada. Ela é recomendada para crianças, adolescentes de 9 a 26 anos. E o serviço público, no ano passado, começou a aplicá-la para adolescentes de 11 a 13 anos, num esquema um pouco diferente da rede pública, da rede privada. A rede pública aplicando só uma dose, depois uma segunda dose, e cinco anos depois fazendo essa terceira dose. Na rede privada, ela é feita uma dose, depois de um intervalo de dois a três meses, e depois seis meses depois. Então, ela tem, são as três doses com intervalo mais curto. E que vai proteger mais, né? É, os estudos que foram concluídos até agora, em relação a essa, que vem cinco anos depois, não tem muitos estudos ainda. E essa anterior já tem mais estudos, que faz as três doses, primeiro ano. Então, aquela mãe que não tem muito recurso e que faz no serviço público as duas primeiras doses, se ela puder, o que nós recomendamos em nível de constóricas e atendendo particular, por exemplo, paciente a paciente, nós informamos a eles, recomendamos, que se ele puder, ele antecipe e faça já igual o esquema da rede privada. A vacina mais cara que nós temos no momento é a vacina do Zoster, certo? Do Eps. Do Eps, que aí é só para adulto, para nós, avós. É uma vacina relativamente nova, mas é de uma importância muito grande. E a gente não pode esquecer de maneira nenhuma a executar a vacina da gripe, que é uma vacina que, na primeira vez que se faz, a partir de seis meses de idade, tem no serviço público, são duas doses com intervalo de 30 dias e um reforço anualmente. Todos os anos, todos nós devemos fazer. Existe muito pouca restrição às vacinas e isso, cada mãe deve conversar com o seu pediatra se, porventura, o seu filho tem alguma contraindicação à vacina. São poucos os casos, mas existem algumas contraindicações, peculiaridades de pacientes por ser portador de alguma alergia ou de alguma doença. Tchau! 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 Tchau!